Então, como a gente fala, padrões de qualidade de estudos clínicos são aqueles, por exemplo, especialmente falando em estudos em humanos, aqueles trabalhos que têm um N, um número de participantes adequados. Então, hoje a gente considera que um trabalho com 20 pacientes é um N pequeno. Hoje, as melhores revistas não aceitam estudos clínicos que tenham pelo menos 20 pacientes por grupo. Eu falo para vocês assim, nenhum estudo clínico nunca vai ser definitivo, nenhum estudo, nenhuma pesquisa nunca vai ser definitiva. Do ponto de vista filosófico, a verdade é temporal. Ela é verdade hoje e pode ser que daqui a cinco anos algum outro estudo venha mostrar que aquilo não era bem a verdade ou que a verdade evoluiu e mudou e foi transformada. Então, a verdade na ciência é temporal. Nenhum estudo vai ser definitivo, está certo? Mas quando nós nos cercamos de garantias de qualidade para estudos, nós reduzimos a chance de que aqueles resultados observados se devam ao acaso, se devam à sorte, se devam a algum artefato e não sejam realmente verdadeiros, mesmo na nossa concepção de verdade momentânea, temporal. Então, a ideia é que esses critérios de qualidade metodológica de estudos clínicos reduzam a chance de que os resultados observados se devam a um acaso. Por isso que a qualidade dos estudos é fundamental para que você que é profissional clínico possa ter a maior possibilidade possível de acertar. E aí Então